Oi gente, hoje eu vou falar sobre Grease, um dos meus filmes favoritos. Grease é tudo o que você quer. Volte à escola com Sandy e a Pink Ladies, com o líder dos The Birds, Danny, e com o elenco de astros. Ele é um filme maravilhoso que vocês têm que assistir. Não é à toa, né, que eu gosto muito dos anos 50, 60, 70, 80... E ele fala sobre a Sandy e o Danny. Eles se conhecem na praia no verão, e eles têm um amor maravilhoso de verão. E depois o Danny vai pra escola, em... me esqueci o nome da escola. E não tem aqui. E ela também vai pra escola, só que ela morava na Austrália, e ela vai pra mesma escola dele, coincidentemente. E ela arruma amigas lá, que são as Pink Ladies, e ele tem o grupinho deles, que é os The Birds, que são os bad boys do colégio. É bem aquele tipinho dos anos 50 dos bad boys. Dá pra perceber aqui, né? E eles acabam se reencontrando. Um fica falando do outro, e eles acabam se dando, assim, de cara no meio do pátio e falam Nossa, você está aqui. Só que ele é muito bad boy, então na frente dos amigos ele não quer mostrar que gosta da Sandy. E acontece várias coisas. Eles acabam se separando, ela fica de mal com ele. E ela é muito certinha, ela tenta entrar nesse grupinho de meninas, só que elas são muito bad girls também. E vai acontecendo várias coisas. É um filme muito, muito legal. Mega legal. E no final, o que que acontece? A Olivia, né, o Tom John, que é a Sandy, tenta fazer com que o Danny, o John pra volta, acabe se apaixonando por ela, também por ela ser uma bad girl. Então ela se transforma de mocinha, queridinha, uma bad girl, e ele se transforma de bad girl boy pra um mauricinho pra ver se ela gosta dele. Só que no final acontece isso, ela se transforma e ele também se transforma. E daí os dois veem que não precisam se transformar, que eles se gostam independente do jeito que eles são. É um filme muito legal mesmo. Tem baile também. As músicas são muito show. Mega show, assim. Hiper mega show. E sobre o Grease eu acho que não tenho mais nada a falar. Muito legal esse deveria que eu comprei. Então tá, pessoal. Até a próxima.